Alexandre, o Grande, é o maior general da história do mundo ocidental. Ele liderou várias campanhas lendárias, e nunca saiu derrotado no campo de batalha. Algo interessante sobre Alexandre, é uma profecia, 200 anos antes de sua existência, que praticamente descreveria a história daquele futuro rei, que conquistaria o império mais forte da Terra. De acordo com o livro de Daniel, Alexandre, o Grande, foi profetizado 200 anos antes de seu nascimento e mudaria o curso do mundo para sempre. Em 336 a.C., aos 20 anos de idade, Alexandre, o Grande, sucedeu seu pai Felipe II no trono do reino da Macedônia, o antigo reino grego localizado no norte da Grécia. Alexandre passou o maior tempo de seus anos de governo, conduzindo longas campanhas militares, da Grécia até a Índia. Milhares de soldados o seguiram por longos 12 anos de campanha, até os confins do mundo. Em menos de 10 anos, toda a Ásia Ocidental estava sob domínio grego. Em poucos anos, Alexandre conquistou todo o caminho do leste até as fronteiras ocidentais da Índia. Ele estaria morto antes de chegar aos 33 anos. Felipe deu ao seu filho o melhor tutor possível, o famoso Aristóteles. Foi Aristóteles que ensinou ao jovem Alexandre os elevados ideais filosóficos dos gregos, que o fez respeitar todos os diferentes povos que conquistou, as suas culturas, bem como as suas tradições religiosas particulares. O evento histórico que liga Alexandre aos judeus é a sua visita a Jerusalém, que foi registrada pelo historiador Flávio Joséfo. Durante uma de suas campanhas em sua curta vida e após o cerco de tiro, ele marchou pela terra da Judéia, o que provavelmente ocorreu entre 329 e 332 a.C., na época do reinado do grande sumo sacerdote Jadua. Isto poderia ser simplesmente uma lenda, já que Plutarco, o principal historiador que escreveu sobre a vida de Alexandre, não mencionou nada sobre esta visita a Jerusalém. Os judeus não pretendiam enfrentar Alexandre em batalha, portanto, a maneira ideal era chegar a um acordo com ele, para que se submetessem pacificamente ao poderoso rei dos gregos. De acordo com o Talmud, quando Alexandre, o Grande, chegou à Judéia, Simeão, o Justo, foi antipátrida para encontrá-lo, embora Joséfo afirme que o próprio Alexandre veio a Jerusalém. O Talmud descreve o drama daquele primeiro encontro. Simão, o Justo, saiu com outros membros do sacerdócio, bem como com os sábios do Sinédrio, para saudar Alexandre nos portões de Jerusalém enquanto ele entrava em seu famoso cavalo, que ele cavalgou por todo o mundo em suas conquistas. Como afirmado, tanto Alexandre quanto seu cavalo eram extremamente altos. A história judaica diz que Alexandre se curvou ao sumo sacerdote e foi criticado pelos gregos. Segundo a lenda, quando Alexandre o viu vestido com sua vestimenta sacerdotal, ele desceu de sua carruagem e curvou-se respeitosamente diante dele. Os cortesãos de Alexandre criticaram este ato. Como poderia alguém que deveria ser adorado por todos como rei, curvar-se diante do sumo sacerdote dos judeus? Alexandre respondeu aos seus colegas gregos. Eu não o adorava, mas o Deus que o honrou com este sumo sacerdócio, pois vi esta mesma pessoa em sonho, com este mesmo hábito, quando estava em Dion, na Macedônia, que, quando estava pensando comigo mesmo como poderia obter o domínio da Ásia, exortou-me a não atrasar, mas corajosamente atravessar o mar. Foi então que os representantes do povo judeu informaram ao grande rei que os samaritanos que estavam diante dele o enganaram e a seus generais para que destruíssem o templo sagrado. Alexandre, o grande, entregou-os imediatamente aos judeus. O grande líder então deu a mão direita ao sumo sacerdote e entrou no templo, e ofereceu sacrifício a Deus de acordo com a orientação do sumo sacerdote, tratando magnificamente todo o sacerdócio. Quando Alexandre solicitou que uma imagem sua, uma estátua, fosse colocada no templo, o sumo sacerdote explicou que isso era impossível. Em vez disso, ele prometeu que todos os filhos nascidos de sacerdotes naquele ano se chamariam Alexandre, e, a partir de então, o nome de Alexandre se tornaria um nome judaico comum até hoje. Quando Alexandre subiu ao templo, ele ofereceu sacrifício a Deus, de acordo com a orientação do sumo sacerdote, e tratou magnificamente tanto o sumo sacerdote quanto os sacerdotes. Em referência ao livro de Daniel, onde Daniel declarou que um rei forte destruiria o império dos persas, Alexandre previu que ele próprio era a pessoa da profecia. Conforme alegado em detalhes pelos sacerdotes, a profecia escrita por Daniel predisse como um reino cautearia o carneiro com os dois chifres, o império medo persa. As previsões de Daniel falavam claramente sobre a dissolução do império medo persa. Como sabemos, o anjo Gabriel nomeou especificamente os impérios medo persa e grego no capítulo 8 do livro de Daniel, onde podemos encontrar a passagem altamente simbólica sobre um carneiro e um bode. Quanto ao carneiro que viste com dois chifres, estes são os reis da média e da pérsia. E o bode é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. O carneiro tinha dois chifres, um mais longo que o outro, representando o império dos medos e dos persas e… Enquanto eu estava pensando, eis que um bode veio do oeste através da face de toda a terra, sem tocar o chão. E o bode tinha um chifre visível entre os olhos. O chifre representa o rei, Alexandre. A cabra matou o carneiro e… Então o bode tornou-se extremamente grande, mas quando ele ficou forte, o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram quatro chifres com os picos em direção aos quatro ventos do céu. Talvez esta fosse uma previsão da morte prematura de Alexandre. O único chifre é substituído por quatro novos chifres, que são, quatro reinos que surgirão de sua nação, mas não terão o mesmo poder. Os quatro novos reinos são mencionados novamente no capítulo 11 do livro de Daniel, que diz que, o seu império será dividido em direção aos quatro ventos do céu. Não irá para os seus descendentes, nem terá o poder que ele exerceu. Estas passagens descrevem, com dois séculos de antecedência, precisamente o que aconteceu com Alexandre e seu império. Ao ouvir isso, Alexandre ficou feliz, mas não nomeou um vice-rei sobre os judeus para governar a província judaica para ele, como fez com muitos de seus outros territórios conquistados, principalmente porque ele foi expresso figurativamente nas escrituras de Daniel, enquanto os outros reis dos impérios haviam sido mencionados pelo nome. No dia seguinte, Alexandre perguntou ao povo que favores deveria conceder-lhes, e, a pedido do sumo sacerdote, concedeu-lhes o direito de viver no pleno gozo das leis dos seus antepassados. Ele, ainda, os isentou do pagamento de tributo no sétimo ano de soltura. Aos judeus da Babilônia e da Média, ele também concedeu privilégios semelhantes. Aos judeus que estivessem dispostos a alistar-se no seu exército, ele prometeu o direito de viver de acordo com as suas leis ancestrais. A visita de Alexandre a Jerusalém é considerada um relato fictício pela enciclopédia judaica, e muitos estudiosos não o aceitam como histórico. Disse também que Ecateu de Abdera, contemporâneo de Alexandre, escreveu sobre a visita de Alexandre a Jerusalém, mas seus escritos sobre o assunto não sobreviveram até a era moderna. O livro de Daniel é um livro bíblico apocalíptico muito poderoso, detalhando em profecia muitas coisas que ocorreram mais tarde, e é por isso que é frequentemente atacado. O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia, quase dois séculos antes de Alexandre, no entanto, as profecias de Daniel foram precisas. Apesar da história contada por Josefo, ela não é considerada realista pela maioria dos historiadores, devido a carência de fontes confiáveis, embora Josefo seja considerado por muitos como um historiador respeitável, no mesmo nível de outras autoridades antigas. Muitos historiadores seculares tentam provar que o livro de Daniel foi escrito após Alexandre, no entanto, a maioria das descobertas levam a crer que ele foi mesmo escrito no sexto século a.C., já para os cristãos, não restam dúvidas quanto à veracidade do livro. Talvez Josefo acreditasse que a história era verdadeira e a incluísse em sua história, como todos aqueles estudiosos modernos que escolhem o que consideram preciso de fontes antigas. Essa é uma história bem interessante, sobre a visita de Alexandre a Israel, no entanto, é bem provável que o rei grego, que se considerava um deus, não iria se curvar ao sumo sacerdote. Já a profecia de Daniel, é extremamente precisa, e mostra como ele foi inspirado por deus para escrever o seu livro, prevendo acontecimentos que viriam a acontecer séculos depois. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música